Não, o 7 saiu daqui quando eu entrei Extrink Esse maluco ele é bom de azira hein mano, papo resto Correm na terra, saturno, jupiter Putz grilo mano Fala meu cabelo Ih, alguém ganhou Não Não Eu toquei, eu toquei Madison Eu estou refleto de admiração Que sorte a sua Eu toquei Eu toquei arrasando Eu toquei esse cara Eu toquei arrasando Eu toquei arrasando Eu toquei arrasando Ai caralho, que desgraça mano Eu esqueci que ela tava dando O Suskitch, ele brisou Com esse Trandall Top Porque quando ele tava na Coreia Ele tava de Riven Ele tomou um pau tão grande pra um Trandall Top Que o cara não saia da side, ele levava tudo E ele chegou pra mim e falou Caralho ai Trandall é o champion mais roubaro do jogo Cara mano, que porra é essa? De onde você tirou isso? Sabe o que é foda? Que tipo Todo mundo já passou Por essa situação De tomar pau pra um bagulho Completamente avulso assim Tipo, um champion Nada a ver Que tu fala Mano, esse boneco é muito forte Tá ligado? Esse champion não tem como ganhar Tipo, tem uma época Que eu tava Mano, eu tava traumatizado Com o Iorik mano Iorik mano Não dava, não dava, não dava Não dava Iorik, não dava Todo Mano, todo jogo que tinha Iorik Era tipo assim Eu olhava pro meu top Dava 10 minutos O cara já tinha perdido até 2 Ele tava jogando aqueles bichinho E alguém era meia vida E aí já tomava um perm slow lá da 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 Last Whisper Moleque Ele não consegue jogar com essa porra cara Ele não consegue fazer nada É porque a ficha ainda não caiu né A gente tá vendo aqui acabar Mas... Se a CNTZ não vai pra conferência sul Faz falta hoje? Não sei Sabe sim Sabe sim Sabe sim Sabe sim Tô malucurão mano Tô cafequeirado Fique que é explosão Preciso de mais tempo O cara do PJ quer morrer aqui né Não me pinga não irmãozinho Aí vai o Tanatrap ó Nossa Passei o saco gostoso demais nela velho Caralho mano Que foi jogado aqui Foi um league Foi um outro league né Que foi jogado não? Cara que porra é essa? Ah Ele não morre filhado Ele joga muito mano Ele joga muito Ele joga muito Ele joga muito Ele da Ignite Pô mas esse ZZ Ele fez coisas que né Esse Jody é o... Como é que é o nome dele? É o Cortesias né? Ou não? Perdeu essa merda Jody? É Manda esse vídeo ai só pra ouvir mano Mano todas as vezes que eu lembro do GM Down Agora eu lembro do mano lá no restaurante Papo reto Me pega demais Tem doido não? Tem aguenti Tem aguenti Eu acho que não é GG Não é GG E tem baro mano Esse TP do piloto foi full de isso ai velho Mas esse é pentakill do superclever sem brincadeira Pode ser pentakill do BZT Que isso? O TP atrás do Eevee É só sair da base irmão Cara que porra é essa Eevee 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 Que porra é essa Eevee Você saia da base com guarda territorial Tu deu TP Na tua própria base Cara eu nunca vi isso Eu nunca Eu nunca na minha história vi isso no League of Legends brother Eu nunca vi um cara defendendo o Nexus Dá TP no inibe velho É a primeira vez que eu to presenciando com todo respeito Bruno Ele queria arrancar de corque né mano Só que era só andar pra frente Pouquíssimos segundos aqui pra ele Alô tá ganhando? Meu Deus ó Que TPS 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 Aaaaaaaah Que T against Não da mais não da mais Não da mais Não da mais Ó tem Ô que vocês Eu vou tirar a câmera Eu tenho vergonha desse time mano Sério mesmo velho Tô com vergonha mano Deus me livre O cara nasceu e ele falou, daqui a 4 segundos eu vou falar, rapaziada. O cara tá batendo, né? Alguém tá na frente. Para o meu, para o meu, para o meu. Para o meu, para o meu, para o meu, para o meu. Olha esse vídeo estourado. Olha. Mano, mano, olha esse microfone estourado, cara. Vai tomar no cu, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha esse mico estourado no game plays, mano. Chapéus de sol. Chapéus de sol. Pô, se for chapéu de sol, eu vou ficar louco, mano. Chapéus de sol. Calma, calma, calma. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ele tem quantos graus? É quente, é quente. Não, é quente, é quente, é quente. É quente, é quente. É quente, é quente, é quente. São dois, são dois. São, é quentes, porque é dois, é quatro, viado. Um ângulo de 90 graus e depois outro ângulo de 90 graus. Confia em mim, é dois. Não é dois, é quatro, mano. É quatro, irmão. Primeira, mano, não. Por quê, ó? Se é impossível, não tem solução nenhuma. Se é indefinido, pode ser várias. Se é possível e indeterminado, tem a solução, mas pode ser mais de uma, não? Se é possível e indeterminado, tem uma solução e é uma, não? Faz sentido, faz sentido pra caralho. Caralho! Caralho, absoluto, moleque! Caralho, absoluto usou 100% da mente aqui agora. Caralho, moleque, expandiu a cabeça, tá? Caralho, que conversa, hein? Eu acho que é Romero, é viado. Viado. Qual é o autor das obras? Quiliado e Odisseia. Que Romero, você não é com isso, cara? De nada a ver com isso, cara. Ulisses, Ulisses. Mano, Camões não é 100%, viado. Platão não é. É Romero, essa porra, viado. Romero? Ah, não é uma escossa, essa responsabilidade? Ah, não. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Na minha mesmo, na minha, mano. Nós é uma equipe, nós é uma equipe, nós é uma equipe, é isso, porra. Pia da puta! Loco fácil, esse jogo é fácil, mano. Silva, essa porra tá fácil. Pode lançar o 3, mano. Caralho. Joga aí. Se inscreva no canal Renicrodilo. E entre em nosso Discord. Vem. Ah, mano. A gente manda paia, né, mano? Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, esse jogo é péssimo, mano. Toda hora dá uma porra do erro do Vanguard, mano. Eu não vou reiniciar o LoL, mano. Eu não vou. Riot, você não vai me obrigar a reiniciar o PC, mano. Eu não vou reiniciar o PC. Não. Toma a guia, Fifi. Você não pode pegar o Rei dos Pulos, mano. O cano pelo qual se escoam as águas dos telhados é chamado de 1, calha, 2, rosca, 3, tábua ou 4, rótula. Letra 1. O cara matando o curto. Meu Deus, que perigo. Bora dormir lá em casa, ela tem ar-condicionado. Ih! Ah, papai. O cara matando como se fosse uma barata, velho. Agora dá. Meu Deus, ainda funcionou. Mano. Moleque, eu não acreditava essa cena que eu acabei de ver. Eu não acreditava, mano. Moleque, essa cena eu não acreditava esse que eu acabei de ver, mano. Cara, o Brasil, ele é definitivamente um país, mano. Mas sim para onde o alvo está indo. Isso é ter visão. What? O que aconteceu? Tem o Mario que está se matando. Flecha, meu Deus do céu. Tu não tem flecha? Tu não tem flecha? Bugou pra mim? Tá bugado, tá bom sort up. Ah, eu também bugou, tá bom sort up. Eu também bugou, tá bom sort up também. Oi, dino. Bugou num teu PC? Mano, isso não pegou. Não pegou. Não pegou. De acordo com a Riot, isso aqui não pegou. Ainda bem que deu pra voltar viu. Cara, ele é muito sequelado, é inacreditável como ele pode ser tão sequelado assim. É uma morada dele, isso? Meu Deus! Ah, não. Demorou nada. Caralho! Colombo não é, Colombo não é. Cabral também não é. Pizarro. Pizarro é o que? Francesa? A perua? Não tem perua? Cortezo, mano. Eu acho que é Pizarro, viado. É Pizarro ou Cortezo, cara. Não. Ô, tu entende? Tu entende? Não, esse aqui ele foi pelo nome assim e tal. Absolute parece um... Ô, 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 ô. Ô, não, que isso? Para, 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 para. Essa geografia é área dele. O cara não joga LOL não, pô. Essa geografia é área dele, mas ninguém. Eis que você termina a escola. Olha aí, ó. O inglêsinho aí, ó. Você tem certeza? O que? Não, não tá nem ganhando. Não tá nem ganhando. O que é isso? Eu tô melhorando, cada dia mais. Cada dia mais eu tô melhorando. Tô me aperfeiçoando. Tô no Prime. Tô no Prime. Tô no Prime. Tô no Prime. Alquimia, mano. Alquimia. O que é isso? Caralho. Eu tô no Prime. Eu tô no Prime. Eu tô no Prime. Caralho. Fudeu, viado. Caques do céu, mano. Beleza. O que? Viado do céu, mano. Que que é isso? Nossa, mano. Que isso? Que isso? O cara até pô aqui e morreu, viado. Fiquei com medo dele por conta disso. E que comete os jogos. Pressione J para iniciar. Ah, não. Enter. Obrigado pela dica no cassino, Mineva. Não, não, não. Não, não, não. Procura-se gerente fogueteiro. Temos uma CG-150. Não necessita habilitação. Não. Deixa eu dar um alô lá pra minha coroa. Caralho, GSTV, mano. Anunciando a quarta temporada de Dark, velho. Tudo está conectado. Será que fizeram um filme ruim, mano? Filma do Bruce Lee. Cara, qualidade dos clipes, guys. Qualidade dos clipes da stream. Fica em 1440 ou fica em 720? Já é, mano. Fala aí. Ah, absolute. A superma voltou? Se tivesse mais uns três, quatro semaninhas, a Luz era top quatro. Não sei, não clica. Era assim. Era assim. Era assim. Era assim, irmão. Era assim, irmão. E a Leona já tá full, guys. Mano, se ele tivesse acertado esse aqui, ele teria matado ele, tá? Cara, bota fé que eu vejo a minha indignação nesse momento e eu consigo, tá ligado? Lembrar a raiva que eu tava na hora? Tudo ou nada e pode ser um grandissíssimo nada. A equipe acabou com a coisa do lado. Seu sonho está realizado, menino. Seu sonho está realizado, menino. Vamos morrer, Luz! Porra! Vai, porra! O que ele quer dizer? É uma pena que o campeonato é curto. É uma pena que o campeonato é curto. Caralho, quanto tempo que eu não vejo vocês aí. Gurizada, tem o grupo de embaixadores da Kabum, né? Aí lá eles iam me mandar o cupom caso a Kabum ganhasse pra passar. Aí a Kabum perdeu, só mandaram no chat. Cara, mas vamos falar real, velho. O Tuts, esse split inteiro, ele é top 3, top 4 mid, guys. É, ele foi bem consistente. Ah, Tuts! Ah, mas ele... Fisica tenebrosa! Né, Zeno? Aham. Ó, já foi. Já foi dive. Tá 5. Levezinho morreu, não? Nossa, Levezinho. Nossa, Levezinho morreu, meu Deus. Vai matar os dois, vai matar os dois. Meu Deus do céu. Todo jogo esses dive carniça, mano. Carniça esse drills do caralho, hein, mano. Nossa... Nossa... Robô! Leandrinho roubou, 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 roubou! Leandrinho roubou! Leandrinho! Leandrinho! Smiley! Olha o Smiley, olha o Smiley. Entregou até o jogo. B, por exemplo. Colocou, apertou B, pôs a skill. Tipo assim, você... Na hora que... No mesmo instante que você clica pra você evoluir, tu aperta B. Tipo assim, em vez de você apertar B, você aperta E, tá ligado? Tipo, você clica com o botão esquerdo do mouse. É, o botão esquerdo. Clica e aperta E. Meu Deus, que porra é essa, velho? A Cat é burra. Ela atacou a Daga no meu ovo. Não, às vezes foi só um mistake. Uai, o Alistar não tá usando skill? Ele tá com, sei lá... Moleque, na moral. O Sleazy... O Sleazy ensinando alguma coisa é loucura. Você viu que ele para e fala, é, botão esquerdo, é, botão esquerdo. E aí ele, tipo, parece que ele para e ele vai olhar qual é o botão que tá no mouse dele que ele tá apertando. Eu tenho certeza que ele parou e ele olhou o botão que ele ia falar, mano. Não sabe nem que eu tenho perna, mano. Se eu fizer isso aqui, ó... Os caras já ficam assim, ó... Caralho! Não... 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 Ele vai voltar em três... Dois... Um... Uau! WTF? Eu levei banho por causa disso e a Riot... Quando eu mandei o ticket pra ele, simplesmente a Riot me culpou pelo Vanguard não estar funcionando. E você ainda é penalizado por conta disso. Eu acabo de ligar o PC e essa bomba manda reiniciar sendo que ele tá aberto. Tá aqui, ó... Ai, que legal! Caralho! Eu tava falando isso agora, velho! Como assim? Não é possível isso, mano. Pô, isso aqui não é possível, papo reto. Vanguard ouviu? A polícia invadiu minha casa. Apontaram a arma pros meus familiares e disse que eu seria preso caso não abrisse sua live. Manda salve-á pro Bloco D do Presídio Bambu 2. Abraço! Vai tomar no cu, tá? O sombrio centro de São Paulo. Mano, que sério mesmo. Centro de São Paulo é... Manda salve-á para aửa para logo para o amor. Pai, ó... Tchau, tchau... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.